Música Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o risco cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xipom, xipom, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xipom, xipom, bom, bom 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 Legenda por Sônia Ruberti Doita, doita, doita Nega maluca, nega maluca Doita, doita, doita Essa nega é juventude Ele é puxudor, ele é irmão de ratinha Ele é irmão de ratinha Caca, cadê o lucro? Joga a mão pra cima, bate o palmo e dá o pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cadê o lucro? Joga a mão pra cima, bate o palmo e dá o pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Lá na rua todo mundo quer viver A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar E te mudou porque a galera vai gostar Lá na rua todo mundo quer viver A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar E te mudou porque a galera vai gostar Caca, cadê o lucro? Joga a mão pra cima, bate o palmo e dá o pulo Caca, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cadê o lucro? Joga a mão pra cima, bate o palmo e dá o pulo Caca, cadê o lucro? Caca, cadê o lucro? Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cadê o lucro? Desce, 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 agora é só Nega maluca, nega maluca, doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca, doida, doida, doida Valeu! Nega maluca, nega Leva o banquinho Valeu, senhor Pra vocês na viagem brincando É o brinquedo, vai ser o brinquedo mais vendido também no Natal Já foi o dia das crianças